Alô, varandeiros! Pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube, muitas informações do Peixe no dia de hoje. Quero falar sobre Léo Batistão, o embrólio permanece, o Santos agora já acionou a FIFA para tentar o ok do órgão máximo do futebol mundial para que Léo Batistão possa atuar pelo Santos. Eu vou falar detalhes sobre isso. Quero falar também sobre a negociação frustrada com o jogador Federico Martínez, uruguaio. Vou dar detalhes aqui da negociação que não avançou com o atacante uruguaio. Tem também a permanência do Fernandiniz, que segue firme no cargo de treinador do Santos Futebol Clube. E também vamos falar de Marinho, se ele pode ou não atuar contra o Cuiabá no próximo final de semana. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Meus amigos varandeiros, o Santos recorreu à FIFA buscando a liberação do atacante Léo Batistão. Nas últimas semanas, o Santos tentava amigavelmente a liberação da documentação junto ao Wuhan da China e o time chinês, que deve salários ao Léo Batistão, não enviou a documentação ao Brasil. O Santos, inclusive, buscou junto à CBF a intermediação junto à Federação Chinesa. E mesmo assim, a Federação Chinesa não respeitou o prazo de sete dias para emitir a documentação ao Santos Futebol Clube. Com isso, Léo Batistão segue impossibilitado de atuar pelo Santos Futebol Clube no Campeonato Brasileiro. O Santos entrou junto à FIFA com essa solicitação e aguarda o ok da FIFA nas próximas horas. A expectativa é que o Santos receba esse ok nas próximas setenta e duas horas. O Santos que pode inscrever o Léo Batistão até sexta-feira, dezenove horas, para que ele jogue contra o Cuiabá pela última rodada do primeiro turno. A expectativa é positiva no lado da Vila Belmiro para que Léo Batistão realmente consiga estrear pelo Santos. Ele que já vem treinando há mais de uma semana com o restante do elenco. Está bem fisicamente e se tiver realmente autorização da FIFA, ele irá estrear provavelmente como titular no final de semana contra o Cuiabá. Meus amigos varandeiros, o Santos que tentou nas últimas horas a contratação do atacante uruguaio Federico Martínez. É, o atacante de 25 anos. De acordo com a Gazeta Esportiva, o jogador que já era monitorado pelo Departamento de Futebol do Peixe e foi indicado pelo empresário Pablo Ribeiro, esteve muito perto de chegar ao Santos Futebol Clube. Mas o Santos não avançou por uma questão financeira. O Liverpool, que é o atual time do jogador, aceitou uma proposta de 1,9 milhões de dólares. Aceitaria uma proposta de 1,9 milhões de dólares, o montante de 9,85 milhões por 50% dos direitos econômicos do jogador e o pagamento seria parcelado. Porém, o desconto foi muito bem visto pela diretoria do Peixe, mas o Santos entendeu que não tinha condições financeiras nesse momento de contratar o jogador em definitivo. Portanto, Federico Martínez chegou muito perto de ser jogador do Santos, mas o Santos não conseguiu avançar justamente pelos problemas financeiros que o clube enfrenta nesse momento. Federico Martínez não virá para o Santos Futebol Clube. Outro jogador que foi falado ontem muito nas redes sociais é o Rodrigo, né? O Rodrigo, que o Real Madrid vai colocar o jogador à venda para ser negociado. E muitos se falavam do Rodrigo ontem nas redes sociais e eu até brinquei na live que a chance de o Rodrigo jogar pelo Santos, essa temporada é a mesma que o Santos tem de ser campeão brasileiro, ou seja, nenhuma. Portanto, desconsiderem essa informação de Rodrigo no Santos Futebol Clube. Não existe nenhuma possibilidade do Rodrigo jogar no Santos nesse momento, por mais que ele goste do clube, né? Mas as questões financeiras deixam o Santos e o Rodrigo muito distantes nesse momento de qualquer negociação. Meus amigos varandeiros, o jogador Marinho, que já está treinando com o restante do elenco, vem realmente melhorando o seu condicionamento físico e a expectativa é que o Marinho possa voltar ao Santos Futebol Clube na primeira rodada do segundo turno contra o Bahia. É isso mesmo. O Marinho não deve jogar contra o Cuiabá, ele que teve um edema na coxa, vem se recuperando. O Departamento Médico já liberou o jogador que já está fazendo treinamento físico e também com bola. Portanto, o Marinho deve voltar contra o Bahia na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro está fora também do jogo contra o Cuiabá, jogo que fecha o primeiro turno do Brasileirão. Portanto, essas informações do Marinho, muita gente perguntando, o Marinho joga, não joga contra o Cuiabá? A resposta é não. O Marinho não irá enfrentar o Cuiabá, pelo menos é essa informação que temos nesse momento. Meus amigos varandeiros, a expectativa ontem era muito grande com a reunião que aconteceria no CG, né? Reunião que ocorreu ontem às 19h na Vila Belmiro. E essa reunião realmente não foi discutida a permanência ou não do Fernandes Nis. Aliás, esse assunto acabou sendo discutido pela diretoria depois da partida, né? Os diretores do Santos se reuniram de forma online e discutiram realmente a permanência ou não do Fernando Diniz no cargo do Santos Futebol Clube. A decisão é manter o Fernando Diniz e realmente dar tempo ao Fernando Diniz, dar sequência a esse trabalho. Portanto, nesse momento, não existe nenhuma possibilidade da saída do Diniz até o jogo contra o Cuiabá. É claro que um mau resultado contra o Cuiabá pode realmente possibilitar a demissão, mas nesse momento o Fernando Diniz segue como treinador do Santos Futebol Clube. Ele balança, mas não cai, né? O Fernando Diniz, que não é unanimidade, falávamos muito aqui sobre isso nos vídeos de ontem, também nas lives. Uma grande parte do GC já é favorável à demissão e à saída do Fernando Diniz. Porém, a vontade do presidente Andrés Rueda é que o Diniz permaneça, até porque existe um compromisso do Rueda com o Fernando Diniz que ele teria reforços e agora o Rueda entende que é preciso dar um tempo para o Fernando Diniz treinar os jogadores que estão chegando. Agora, a crise realmente no Santos esportivo existe, né? A pressão é muito forte nos bastidores e a gente sabe que esse tempo pode ser no máximo até o jogo contra o Cuiabá. Se o Santos voltar de Cuiabá com um mau resultado, é muito provável que o caso demissão Diniz, o tema demissão Diniz, possa ser retomado na Vila Belmiro. Se o Santos ganhar do Cuiabá, o Diniz ganha sobrevida, isso é um fato. Se perder, aí o assunto vai voltar a ser discutido, sem dúvida nenhuma, pela diretoria e o Diniz pode realmente sair. Nesse momento, Diniz está mantido no cargo de treinador do Santos Futebol Clube. É isso, meus amigos varandeiros, são as informações do Peixe. Pra você que está ligadinho na varanda mais famosa do Brasil, o Santos que tem uma semana cheia pela frente de treinamento. O Jobson pode ser a grande novidade já entre os relacionados, ele que está voltando aos treinamentos. O Jobson que tem previsão de retorno no mês de setembro pode pintar nos relacionados contra o Cuiabá ou contra o Bahia. É muito provável que o Jobson já apareça entre os relacionados agora no mês de setembro, dentro da primeira quinzena, né? Então, boa sorte aí ao Jobson que está voltando aos gramados. É isso, meus amigos varandeiros, um grande abraço. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Valeu, galera. Meio-dia tem o programa Santos Total e hoje, 19 horas e 30 minutos. Um pouquinho mais cedo hoje, o Debate Santástico, entrevistando o ex-presidente do Santos, Marcelo Teixeira. Portanto, 19 horas e 30 minutos, teremos a entrevista com o ex-presidente do Santos, Marcelo Teixeira. Fica ligado no canal para que você não perca essa bela entrevista com o Marcelo Teixeira. Muitas novidades aí na entrevista de hoje. Tá certo? Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau! Tchau!